Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports, juntos a partir de agora a bola já vai começar a rolar nessa noite pra lá de agradável. Eu sou o Gustavo Villani, comigo na cabine, Caio Ribeiro. É mais uma rodada do campeonato na sua tela, então chega mais que aqui com a gente você não perde nada. Eu acho que podemos esperar muita dedicação dos atletas em campo e um jogo bem movimentado, Villani. Na tela pra você, escalado time da casa. Caio, parece que eles vêm num 4-5-1, e aí? Villani, na prática vai ter uns três lá na frente pra pressionar a saída de bola, mas esse meio campo não pode bobear na recomposição, principalmente quando os laterais avançarem. Olha o Colorado na tela, o Inter tá pronto pro jogo. Esse é o 4-5-1, é o esquema tático dele, Caio me conta. Eu gosto, Villani, sem a bola o time fecha bem, tem 9 na marcação. Com a bola dá pra chegar com 6 na frente, mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. Internacional, campeão de tudo, campeão do mundo em 2006. Salve, Adriano Gabiru, que jogo foi aquele contra o Barça Caioba. Daquelas histórias sensacionais do futebol, né, Villani? O Gabiru era muito questionado pela torcida, era muito vaiado pelo torcedor colorado. Mas foi lá e meteu o gol do título mundial. E sabe contra quem? Contra o Barcelona, do Ronaldinho Gaúcho e do Iniesta. Com um desarme na defesa, sem falta. Estava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. Desarma, mata o ataque. Eles ficam com a bola. Gabriel. E o time vem descendo pro ataque. Não deu, mata o ataque. A bola é da defesa. Ficou na marcação. Conduz na moral pro ataque. Lindo, bote preciso. É marcado o escanteio. Bateu por cima na área. Afasta, arrepia o escanteio. Corta o passe para o ataque adversário. Gabriel. Suárez. Olha só, bola pelo alto. Vai pra fora. Tirou com o olho. Você viu, Caioba. Deu o golpe de vista, mas arriscou demais. A bola parecia ter o endereço certo. O Internacional toca, toca, toca com paciência. Olha o Colorado tentando abrir a defesa. Eles recuperam na pressão. Eles recuperam na pressão a posse de bola. Quero ver. Lindo, bote. No último instante, pra afastar o perigo. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Vai conduzindo para o ataque. Gabriel. Suárez. Deu bem a jogada. Intercepta o passe. Faz bem o corte. Gabriel. Tabela. Segue conduzindo no ataque. Cruzamento para o meio da área. Gabriel. Para fazer, para passar na frente. Impedimento marcado. O passe demorou a sair. O passe demorou a sair. Em combate, ele protege. Bola fora. Arremesso marcado. Dá para cruzar. Segura. Espera o melhor momento. Gabriel. Gabriel com ela. Segura. Segura. Busca a brecha ainda. Bola batida para o gol. Afasta a bola. Boa leitor do lance. Boa leitor do lance. Corta bem com o passe. Gabriel. Gabriel. Olha a batida. Bola na trave. Bola na trave. Bola na trave. Vilani, eu aposto que tinha gente comemorando o gol da vitória. Achando que essa bola fosse entrar. Mas ele tirou demais. E acabou acertando a trave. Cortou para dentro. Toca. O ataque vai evoluindo. É agora para o gol. Gol. A rede balança. Ele vai para a festa placar aberto. Para matar o goleiro. Deixem-se no cantinho, Caio Ribeiro. Essa bola baixa complica muito a vida do goleirão. Belo gol. E é claro que o técnico ficou irritado com essa bobagem do time. Não esperava ficar atrás do placar agora. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Gabriel. Suárez. Toque errado. Devolve a bola. Até aqui o Inter ficou bem pouco com a bola. Mas a estratégia até aqui vem funcionando. A tática de dar a bola para o adversário pode rolar. Mas a marcação não pode dar mole. Dá uma segurada. Espera por alguma opção para o passe. O árbitro encerra a primeira etapa. 1 a 0 no placar. Daqui a pouco toda a segunda etapa. Caio. Na minha opinião. O primeiro tempo dele foi ok. Foi bom. E para você? Eu estou gostando da atuação dele. Vilani. Meteu o gol. E tem muito mérito nessa vitória parcial. Ele está sendo importante dentro de campo. Apita o árbitro. Começa a etapa complementar. Últimos 45 minutos. Vamos ver como os times se comportam. Divide. Fica com a bola. Vai tentar arpar o contra-ataque. Vão rodando a bola Tentando um empate Nananina não Perderam a bola Acabou a jogada Dá pra puxar o contra-ataque Tem espaço Boa troca de passes Pode vir bola na área Perde a posse Gabriel Descem, ganham o campo O ataque era bom Eles perdem a posse Chance de contra-ataque Eles vão descendo Leu bem a jogada Descobasse Marçal Gabriel Ele vacilou Perdeu a posse da bola Dá um toque Foi mal Só devolve Suárez Metro a metro No ataque Gabriel com ela Quero ver Para empatar Gol Para empatar o jogo Para voltar para a partida Para buscar a virada Botar a marcação Botaram a marcação Na roda E souberam esperar A hora certa Para acelerar E ele não quis nem saber Soltou o foguete Para marcar um belo gol Um a um no placar jogo aberto Vai avançando com a bola O Internacional toca 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 Com paciência Olha o Colorado Tentando abrir a defesa Faltou um pouquinho de precisão A bola saiu Arremesso de graça Conduz na moral Para o ataque Atenção Mandou para trás Eles tocam a bola Tentam um espaço A defesa fechada Posse volta para eles Faltou um pouquinho Lateral Jogo parado Para a substituição Corredor livre na lateral Boa leitura do lance Corta bem com o passe Vem o goleirão E tira dali Opa Foi mão O árbitro viu e deu Lance claro Mão bem marcada Vamos para a substituição Vem fôlego novo no time Corta e corta bem Boa leitura do lance A injeção de adrenalina Vem da arquibancada A torcida não para Coloca o time no ataque Caio Estão cumprindo o papel deles Empurrando o time Vão tentar desequilibrar A partida no grito Falta O árbitro no entanto Dá vantagem Edenilson Bustos Boa interceptação Chegou bem Mata o ataque Martela Ganha campo Puxa o ataque Pode ser o último Para tentar a vitória 1, 2 Recebe e devolve Vai tentar armar o contra-ataque Se quiser pode descer pelo lado Desarme preciso na área Marçal Gabriel Gabriel A placa indica mais 2 minutos Pode cruzar Tem espaço Ele cruza para trás Lançou no meio da área Afasta o perigo Tira o cruzamento Apinta o árbitro Final dos 90 minutos Placar empatado Alaw Gabriel I Gabriel I I I Á I I I I Obrigado.